E começamos com a imagem ao vivo aqui de Curitiba, 2 graus é a temperatura nesse momento e a imagem que a gente mostra pra você é de muita nebulosidade. Imagem aqui do alto do bairro Pilarzinho, uma das regiões mais elevadas, de maior altitude aqui em Curitiba. E olha aqui do alto, o que a gente vê da cidade é apenas esse nevoeiro que está cobrindo a capital, perspectiva é de sol, já já, saindo, dissipando essa névoa toda, vamos ter sol forte aqui na capital. Seguindo o giro, vamos para o norte, Londrina agora, 7 graus lá no norte do estado, imagens feitas agora há pouco pelo Marcelo Bonomini, mostrando aí o nascer do sol lá em Londrina. Bela imagem, mas a gente vê aí o sol nascendo, mas um pouquinho de nebulosidade, apesar de que também vamos ter um dia com temperaturas um pouquinho mais elevadas que ontem. Seguindo agora para Cascavel, o oeste, 4 graus está fazendo nesse momento lá no oeste, o sol também já dando as caras lá no horizonte e o tempo está aberto né, céu azulzinho. Vamos ter aí um dia de ar seco lá na região oeste, com predomínio também do sol. Seguindo o giro, vamos para o noroeste, Maringá agora, imagens que chegam ao vivo, 9 graus. Rafael Silva fez essa imagem para a gente, está fazendo nesse momento. A Maringá sempre tem aí muitas flores mesmo no inverno né, nesse caso aí o encanto fica ainda maior, o tempo de dia também com o céu aberto, alguma nebulosidade, mas é essa nebulosidade típica do começo da manhã. Já já o sol também deve abrir aí na região noroeste. E seguindo o nosso giro, imagens agora de Foz do Iguaçu, do Cleiton Souza, também imagens ao vivo lá em Foz do Iguaçu. E olha só que coisa linda, ele está no Parque Nacional do Iguaçu, encontrou um tucano lá pertinho das cataratas. É uma bela imagem, uma natureza exuberante essa que a gente tem aqui no Paraná. Num lugar tem campo, no outro lugar tem aí essa maravilha da humanidade né, por assim dizer, inclusive já recebeu esse título, Foz do Iguaçu, as cataratas. Dia que começa aí com bastante nebulosidade, mas a gente vê que está abrindo sol, apesar do frio e da umidade, especialmente nessa região aí, da região oeste. Do oeste fronteira vamos para onde? Vamos para o litoral, agora imagens de Caiobá, no seu mapa, está fazendo 9 graus lá no litoral e olha que imagem bela de Caiobá, o sol já está aparecendo. Então se você está no litoral, vença o friozinho, 9 graus dá para encarar né, vai passear, vai aproveitar esse sol, vai produzir vitamina D, como se diz né, o dia está começando iluminado no litoral paranaense. E agora sim, vamos para o nosso mapa, vamos ver como é que fica o tempo então, em todas as regiões do Paraná. Maringá, Londrina, máximas hoje devem chegar a 22 graus, predomínio do sol, tem alguma nebulosidade nesse começo de manhã? Tem, mas as nuvens já já cedem espaço para o sol. Foz do Iguaçu, temperatura deve chegar a 21 graus. Em Guarapuava, um pouquinho mais para o centro do estado, 17 graus de máxima tinha previsão de geada. Ponta Grossa nos Campos Gerais 16, Curitiba 14, litoral, onde o sol está dando já aquele espetáculo, 19 graus é a máxima que deve ser atingida hoje. Agora a gente falou de geada né, ontem a gente teve registro de geada em várias regiões do estado, principalmente aqui próximo à divisa com Santa Catarina, a mesma condição, se mantém para hoje, só que com a formação bem fininha, uma camada bem fininha de gelo. Onde pode ocorrer com mais intensidade? Aqui no amarelo, olha. Justamente nas cidades, nos lugares mais próximos à divisa com o estado catarinense. Então, Pato Branco, Rio Negro, União da Vitória, todas essas cidades aqui devem ter ocorrência de geada. No azul existe possibilidade, mas se ocorrer vai ser em fundo de vale e aquela camadinha bem fininha. Tá certo? E por falar em frio, a gente tem um vídeo para mostrar para você. Daqui a pouquinho, já já a gente mostra o vídeo. Primeiro vamos conferir então a condição dos aeroportos. Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, todos os nossos aeroportos funcionando normalmente nesse comecinho de manhã, não tem operação, não tem fechamento, pode ir para o aeroporto se você está esperando alguém, se você tem viagem marcada, operação normal nesse começo de quinta-feira. A tela com a previsão de máximas e mínimas aqui para a capital nos próximos dias. Hoje a gente viu, vai ter predomínio do sol, tem muita nebulosidade, tá difícil enxergar um pouco mais distante, quase não tem horizonte na capital nesse comecinho de manhã, mas o sol vai abrir já já, 14 graus é a máxima, tem sol, mas tem frio também. Amanhã, sexta-feira, a máxima é de 17, e aí já vai ter um pouquinho mais de nuvem, sol entre nuvens, então a temperatura acaba elevando mais. Condição que continua durante o final de semana. Sábado, máxima de 21, domingo 24, mesma condição que deve permanecer na segunda-feira, na próxima semana, portanto, um pouquinho mais de calor. O frio vai realmente até amanhã. E agora vamos girar a nossa tela? Vamos checar outras cidades, começando lá pelo norte e noroeste, Paranavaí. Situação por lá de bastante sol, sol aberto, tem um pouquinho de nuvem, mas o predomínio é do sol, máxima de 23 graus. Mesma condição, Paraguaíra, no oeste, 23 de máxima, predomínio do sol. Já em Telema, com Borba, tem um pouquinho mais de nuvens hoje, máxima de 18, temperatura mais baixa. Cascavel, na região oeste, máxima de 19 hoje. E o sol aberto, intenso, a gente conferiu nas imagens agora há pouco. Paranaguá, na região litorânea, máxima hoje de 19 graus, tem alguma nebulosidade, mas o sol também já está aparecendo. A gente viu Caiobá, já com bastante sol, Paranaguá, ainda com alguma interferência de nuvens. Já Rio Negro, na região sudoeste, 14 graus de máxima hoje, sol aberto. Isso porque a previsão é de geada e daí, geou, logo depois vem o sol, para animar, para dar aquela aquecidinha, né, em todo mundo.